Fala meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Segredo das Placas e hoje nós vamos aprender então sobre a lâmpada em série essa ferramenta aqui é incrível, essa ferramenta é indispensável aí na sua bancada você técnico que trabalha com conserto de equipamentos elétricos e principalmente você técnico que trabalha com conserto em placas eletrônicas então nesse vídeo aqui eu vou estar explicando para vocês como é que faz para montar essa ferramenta que ela é muito barata, muito fácil de montar e também vou estar tirando várias dúvidas de inscritos que eu recebo diariamente sobre o uso dessa ferramenta aqui então primeiramente para que serve a lâmpada em série? ela serve para identificar curto-circuito em equipamentos elétricos e principalmente essa lâmpada aqui mais simples, ela serve para identificar curto em placas eletrônicas também eu uso muito essa minha ferramenta aqui na bancada na hora de eu estar fazendo algum teste numa placa, estar fazendo alguma medição numa placa eu utilizo essa lâmpada aqui para evitar possíveis acidentes pois veja bem, olha só isso aqui, a lâmpada, esse lado aqui da lâmpada ela vai ligada na tomada eu já vou ensinar vocês a montar essa ferramenta aqui, não se preocupem, é bem fácil então agora que ela já está na tomada, a ferramenta já está funcionando então essa tomada aqui ela funciona como uma tomada normal uma tomada normal, se eu botar o dedo aqui eu vou estar tomando um choque porém, diferente de uma tomada normal, olha só isso aqui que eu vou fazer eu vou pegar isso aqui, um pedaço de fio e vou colocar aqui na tomada se eu fizer isso numa tomada normal, o que vai acontecer? vai explodir, vai dar aquele estouro, vai desarmar lá o disjuntor já se eu fizer isso na minha ferramenta, vejam só o que acontece olha só isso aqui, viram? não acontece nada a lâmpada ela acende ao invés daquele estouro, ao invés daquele pipoco se eu tiro, a lâmpada ela apaga novamente então esse é o intuito da lâmpada em série identificar curto-circuito e também me ajudar na hora dos testes aqui principalmente nas placas veja agora isso aqui, eu vou testar aqui uma placa utilizando a ferramenta, olha só vou energizar aqui a placa e vou ligar a placa na ferramenta, olha só esse teste me comprova que a placa está boa que a placa não tem curto-circuito na entrada da fonte agora eu vou pegar aqui uma placa pessoal, uma placa com defeito uma placa que tem curto-circuito, olha só essa aqui é uma placa com defeito vou estar ligando ela aqui e veja só olha só, a lâmpada então ela acende avisando, nos indicando que temos curto-circuito na entrada da fonte dessa placa aqui porém uma grande dúvida que o pessoal tem é quais equipamentos que eu posso testar na lâmpada em série e quais equipamentos que eu não posso testar então veja bem, essa lâmpada aqui é uma lâmpada de 60 watts que eu uso aqui para estar na minha ferramenta, na minha lâmpada em série aqui então eu posso testar aqui equipamentos eletrônicos, posso testar placas eletrônicas que sejam de mais ou menos 1 terço da potência da lâmpada ou seja, a lâmpada é de 60 watts então o ideal seria usar equipamentos aqui na saída aqui de até 20 watts mais ou menos para não sobrecarregar aqui o circuito da lâmpada então em resumo, essa ferramenta aqui serve para testar equipamentos com baixo consumo então eu não posso testar aqui qualquer coisa por exemplo, eu não posso testar aqui um forno de micro-ondas por que eu não posso testar um forno de micro-ondas? porque a lâmpada é 60 watts um forno de micro-ondas aí consome 1.000, 1.500 watts então ultrapassa 10, 20 vezes o valor da lâmpada então eu não posso estar fazendo isso então em resumo, só posso testar equipamentos que consumam 1 terço do valor da lâmpada aqui então essa lâmpada é de 60 watts vou testar equipamentos de 20, 25 watts no máximo outra dúvida também do pessoal qual tipo de lâmpada que eu utilizo aqui na ferramenta? somente lâmpadas incandescentes ou lâmpada halógena também dá lâmpada de LED, não dá para usar lâmpada de LED não vai funcionar lâmpada, aquelas lâmpadas fluorescentes também não vai funcionar então somente tu vai conseguir montar aqui a tua ferramenta com lâmpada incandescentes que hoje em dia é difícil deixar essas lâmpadas aqui é bem difícil deixar essas lâmpadas aqui ou lâmpada halógena no mercado você vai achar aí nas lojas de material elétrico você vai achar lâmpada halógena e também vai estar podendo montar aí a sua ferramenta já já vou explicar como é que faz para montar, é bem fácil e eu sei que vocês podem me perguntar Douglas, mas se eu colocar aqui na saída da lâmpada algum equipamento que consome mais do que o valor da lâmpada o que vai acontecer? vamos fazer um teste aqui e vou mostrar agora para vocês aqui na prática olha só, vamos usar aqui um ferro de solda que ele é de 34 watts olha lá, um ferro de 34 watts que é metade da lâmpada, então vamos estar ligando esse ferro de solda aqui na ferramenta e veja só o que vai acontecer a lâmpada levemente acendeu então ainda eu consigo testar esse ferro aqui utilizando aqui a lâmpada porém, quando a lâmpada acende presta atenção isso aqui quando a lâmpada acende olha só, o ferro já começou a ter amornado quando a lâmpada acende a tensão aqui na saída da tomada ela diminui ou seja, agora se eu medir aqui com o multímetro eu vou ter 220 volts na saída aqui da minha lâmpada em série porque a minha rede aqui ela é 220 volts se na rede de vocês for 127 aqui você vai ter 127 bem básico isso aí porém, se a lâmpada começar a acender ao invés de eu ter 220 aqui eu vou ter menos vou ter 200 vou ter 180 vou ter 130 ela vai diminuindo veja só isso aqui vamos testar isso aqui uma pistola de cola quente que é de 40 watts olha só a lâmpada já acendeu é até mais forte olha só então, se eu for medir aqui com o multímetro eu não vou ter mais os 220 eu vou ter bem menos eu não vou estar conseguindo utilizar essa ferramenta aqui a pistola de cola quente com o máximo que ela me oferece eu não vou estar conseguindo usar olha só como está acendendo ali então, se eu pegar aqui um equipamento de maior potência a lâmpada começa a acender e eu não consigo testar esse tipo de equipamento outra dúvida que o pessoal tem também Douglas, eu posso testar um micro-ondas utilizando a lâmpada em série? não, você não pode por que não pode? porque o micro-ondas veja só isso aqui o micro-ondas ele tem aqui a potência 1500 watts a potência desse micro-ondas varia muito de micro-ondas para micro-ondas mas esse daqui 1500 watts então, lembra que eu falei para vocês a lâmpada é de 60 watts só posso testar equipamentos até 20, 25 watts então, o micro-ondas é 1500 watts então, jamais eu vou conseguir testar um equipamento desse utilizando a lâmpada em série mas, e se eu tentar testar o que vai acontecer? vamos ver agora aqui na prática então, veja só pessoal já está tudo preparado vou estar ligando o micro-ondas agora aqui na nossa ferramenta na lâmpada em série veja só liguei deu apito o micro-ondas o painel está ligado vamos abrir aqui a porta olha lá, micro-ondas com a lâmpada ali acesa enfim e a lâmpada ali está tocando normal então, vocês vão dizer tá, mas tu disse que não dava para testar e como é que agora está dando para testar o micro-ondas com a lâmpada em série porque, veja bem pessoal o maior consumo do micro-ondas 95, 98% está na etapa de alta tensão do micro-ondas é aqui que está aqui o ladrão o consumo do micro-ondas está na etapa de alta tensão então, as outras etapas do micro-ondas a placa a lâmpada o ventilador não consome muito consome muito pouco o motor de prato consome muito pouco então, por isso que eu consigo testar o micro-ondas com a lâmpada em série assim só que se eu for tentar usar mesmo ele para aquecer o alimento não vai dar vamos fazer um teste aqui para a gente ver rapidinho vou botar aqui 30 segundos veja só viram? não dá não funciona olha lá a lâmpada quando eu aperto aqui por que isso pessoal? porque entra muito consumo o micro-ondas vai puxar muito consumo da rede a lâmpada é apenas de 60 watts e ela não vai dar conta de tocar aqui o micro-ondas inteiro o que eu posso fazer aqui é o seguinte é tirar um fio do trafão olha só tirei esse fio lá do trafão deixei a etapa de alta tensão separada agora do micro-ondas agora a etapa de alta tensão não está funcionando assim ainda eu consigo testar veja só olha aqui o micro-ondas está funcionando só não está a etapa de alta tensão ligada mas está funcionando a lâmpada ventilador motor de prato mas eu vejo que ele está funcionando bem lento bem fraco o ventilador está girando bem fraquinho por que isso? porque a lâmpada já começou aqui a acender a lâmpada não dá conta de tocar ventilador motor de prato lâmpada enfim ali tudo isso junto ao mesmo tempo olha só então você tem que saber utilizar a ferramenta saber utilizar a lâmpada em série não é qualquer equipamento que você vai conseguir testar aí na bancada utilizando a sua lâmpada em série aqui está um exemplo melhor ainda para eu demonstrar para vocês do uso da nossa ferramenta da lâmpada em série eu vou pegar essa batedeira que eu acabei de consertar essa aqui é uma batedeira de 700 watts de potência olha só isso aqui vou ligar a batedeira aqui na nossa ferramenta na lâmpada em série e olha só e agora eu vou ligar aqui a batedeira para eu usar a batedeira preste muita atenção agora aqui no vídeo essa batedeira aqui ela tem vários níveis vai do nível 1 até o nível 12 se eu não me engano está um pouco apagado aqui então cada nível desse aqui conforme eu for girando o botão é uma velocidade da batedeira ela vai girar mais forte nos níveis maiores e vai girar mais lento nos níveis menores então preste atenção nisso aqui eu vou girando aqui o nível 1 não funciona 2 3 4 e vou aumentando e não funciona e a lâmpada vai acendendo cada vez mais forte até o nível máximo porque é isso então isso acontece porque nesse botão aqui da batedeira eu controlo a potência da batedeira então nos níveis maiores vai ter 700 watts de potência e a nossa ferramenta jamais ela vai dar conta de girar lá a batedeira e quando eu diminuo aqui pessoal começa a diminuir a potência olha só e a lâmpada fica cada vez mais fraquinha então isso aqui é um exemplo clássico um exemplo bem claro de como você deve utilizar a lâmpada em série apenas em equipamentos com potências baixas com potências pequenas ou seja um terço do valor da lâmpada que você conseguir colocar aqui no bocal antes de eu explicar para vocês como é que faz para montar essa ferramenta eu já vou explicar como é que faz isso eu vou mostrar para vocês o meu uso do dia a dia para que eu mais uso essa ferramenta lógico para identificar curto nas placas e também na hora dos testes veja só isso aqui eu vou ligar aqui uma placa liguei aqui a placa e vamos imaginar que eu estou testando aqui essa placa estou tentando achar o defeito dela enfim estou testando aqui a placa olha lá no meu multímetro 220 volts estou testando aqui a placa e vamos imaginar que por algum acidente por algum descuido meu aqui na bancada eu fecho um curto aqui na placa acidentalmente veja só o que acontece nada pessoal simplesmente a lâmpada vai acender se eu tivesse com essa placa ligada direto na tomada ia dar aquele estouro na minha cara aqui né eu sofri até um acidente então vocês viram a importância da ferramenta se eu fechar um curto aqui acidentalmente nada acontece nada acontece simplesmente a lâmpada ali ela acende e eu já fico alerta já sei opa tem algum problema aqui nessa placa só um detalhezinho aqui bem importante para que fique bem claro isso aqui tem aquelas placas antigas essa aqui é do Abrastemp aquela placa que tem o capacitor se eu ligar essa placa aqui na lâmpada veja o que acontece a lâmpada levemente ela começa a acender com um brilho bem pequeno então isso significa que a placa está ruim a placa está em curto não isso é uma característica da placa com fonte capacitiva se tu ligar qualquer fonte capacitiva na lâmpada em série é normal que ela comece a acender aqui levemente o que não pode acontecer pessoal é isso aqui a lâmpada em série ela não pode acender no seu brilho máximo se não tem curto circuito olha só se não tem curto circuito se ela acender no brilho máximo ou você está testando um equipamento que consome demais daí ela vai acender assim como eu mostrei ali com o microondas e com a batedeira mas e agora então como é que faz para montar essa ferramenta aqui que eu falei que era simples era barato era fácil de fazer eu elaborei aqui esse desenho aqui pessoal peguei essa parte aqui pronta da internet essa lâmpada aqui e acrescentei algumas frases aqui no texto lâmpada em série então olha só para montar pessoal é muito barbado é muito fácil você vai pegar um plug de alimentação igual esse aqui que eu peguei um plugzinho de sucata pode ser um lado vai ter dois fios nesse plug um lado do fio vai ir direto na tomada olha só então um lado aqui do fio vai ir direto aqui na tomada conforme está no desenho aqui um fio vai ir direto na tomada o outro fio pessoal do plug vai vir vai chegar na lâmpada e na saída da lâmpada ele vai para o outro lado da tomada por isso lâmpada em série a lâmpada está em série não tem mistério não tem segredo nenhum em estar montando essa ferramenta sei que alguns também podem me perguntar mas é o fase que vai na lâmpada ou é o neutro que vai na lâmpada não importa pessoal aqui não vai ter lado não tem lado qualquer fio é fio aqui olha só não precisa cuidar polaridade nenhuma para estar fazendo aqui a ferramenta a lâmpada em série a única coisa que vocês tem que se atentar é o tipo da lâmpada lâmpada incandescente ou lâmpada halógena aquelas lâmpadas florescentes lâmpadas de LED não vai funcionar nesse projeto aqui e que nem eu falei durante o vídeo várias vezes tudo que você for testar aqui na ferramenta tem que ser mais ou menos um terço do valor da lâmpada ou seja estou usando uma lâmpada de 60 posso testar equipamentos em torno de 20 25 watts no máximo se eu tiver aqui uma lâmpada de 100 watts 150 watts aí eu vou conseguir testar equipamentos que consomem mais aqui na minha oficina eu tenho duas tem essa aqui que eu deixo na bancada para testar placa coisa pequena e eu tenho essa outra aqui mais parruda que eu desenvolvi essa aqui ela tem em série aqui uma lâmpada e uma resistência de chuveiro assim eu consigo testar vários equipamentos com essa aqui consigo testar micro-ondas consigo testar essa batedeira veja só deixa eu tentar focar aqui filmar aqui para vocês olha só a batedeira está ligada agora aqui na ferramenta com a resistência de chuveiro e olha só viram pessoal então com essa ferramenta aqui eu consigo testar equipamentos que consomem mais essa aqui eu deixo mais ali para coisas leves principalmente as placas que é o que eu mais uso aqui no dia a dia espero que vocês tenham gostado do vídeo pessoal se vocês gostaram deixe o joinha isso ajuda muito aqui o nosso canal se inscreva no canal caso você não for inscrito toda semana está saindo vídeos novos vídeos excelentes assim como foi esse aqui e se vocês gostaram dessa ferramenta aqui eu posso trazer um outro vídeo em um outro momento posso trazer um outro vídeo ensinando falando um pouco mais ensinando a montar essa aqui que é mais parruda que testa micro-ondas batedeira forte que nem vocês acabaram devendo o vídeo se vocês querem esse vídeo comenta aqui embaixo eu quero o vídeo da ferramenta com a resistência chuveiro se tiver bastante comentário eu vejo que vocês tem interesse e daí eu gravo mais um vídeo para vocês tá certo? um abração para quem ficou aqui até o final e nos vemos em um próximo vídeo se Deus quiser tchau tchau